É o primeiro que o presidente é o primeiro, a senhora do presidente se cumpre! O que é que aconteceu?! Boa noite, Hugo! 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 E aí, vem aqui! O que você vai se dizer? O que você vai fazer? Você vai votar! O que você vai fazer? Olha aqui hoje. Está indo aqui. Você tem o que está aqui. Você vai ficar aí. o que você vai ficar aí? Não vai ficar aí. A gente vai ficar aí, você vai ficar aí. A gente vai ficar aí, você vai ficar aí. Tudo bem. Abo Amar, o cara é normal. Abo Amar, o cara é normal. Abo Amar, o cara é normal de me ver, aqui é local, Não vou fazer isso no meu halão. Então a gente vai fazer isso acontecer. Eles vão fazer isso acontecer. Não vou fazer isso acontecer. Não vamos fazer isso aí, não vamos fazer isso. Tem uma coisa que eu não vou fazer isso. É um descoado, elas vão fazer isso para dizer que não é que é porque eu não faço isso. Fábio Amar... O que é que é que é que é?